Então meninas, vocês vão pegar um sabonete líquido e vão colocar um pouco, suficiente para lavar seu rosto, duas colheres de açúcar, não precisa ser cheia, e aqui a gente vai pegar, abre bem pouquinho, não abre muito, que a gente só vai pegar um pouco da clara do ovo, tá? Aí eu vou até prender minha franja aqui, tá? E aquela mistura, aí você vai pegar, deixa eu pôr meu cabelo para trás, e vai aplicar no rosto, tá? Geralmente eu faço isso no chuveiro, no banheiro, né, perto da pia, mas como é um vídeo demonstrativo, eu vou fazer aqui mesmo para vocês, tá ok? Feito isso, vou passar aqui na testa também, vai passar no rosto todo, e como a mistura é grande, ó, se vocês verificarem, o açúcar, ele não vai agredir a pele, por quê? Ele, conforme a gente vai fazendo movimentos circulares, ele vai derretendo com o sabão e com a clara. A clara, gente, aliás, o ovo, ele deve ser o melhor amigo da mulher, porque a casca dele tem cálcio, que auxilia nas unhas, a clara tem o colágeno e a gema tem muitas vitaminas, como inclusive a vitamina E, que é boa para a pele, tá? Então a gente vai estregar em movimentos circulares, se você tem cravinhos, acne, estrega mais no local, tá? Então, você vai aqui, ó, no nariz também, nos cantinhos, na testa, sempre movimentos circulares, tá? Geralmente, de baixo para cima, nunca de cima para baixo, tá? Então, feito isso, agora você lava o rosto. Aí a primeira lavagem que você vai fazer, se a sua pele for muito oleosa, se sobrar um pouquinho da receita, você pode fazer de novo, não tem problema. Tchau. Tchau.